Bem, pessoal, com esse aumento de número de casos, o mundo todo está discutindo a questão das máscaras, e aqui no Brasil também, especialmente, eu falei que uma secretária do Ministério da Saúde recomendou para grupo específico, mas agora o Estado de São Paulo, discutindo sobre a questão da volta às máscaras, se havia necessidade ou não havia necessidade, hoje se afirmou que não há necessidade, o Comitê Científico, de retorno ao uso de máscara. Então, vamos lembrar o que acontece, quais são as orientações ou se contradiz alguma coisa o Ministério da Saúde. Você tem que entender o seguinte, quando se fala de uma política de Estado, de um modo geral, tanto a recomendação como a obrigatoriedade, é feito muitas vezes até por decreto, ou do município ou do Estado. No caso, nem o Ministério da Saúde, nem agora o governo de São Paulo, nem nenhum outro lugar está fazendo alguma postura mais intensiva do uso da máscara. Está todo mundo acompanhando, é algo muito dinâmico, então às vezes a gente faz um vídeo, dá uma orientação, daqui a pouco o Comitê Científico viu que aumentou a informação vindo diariamente, então é uma coisa que eles ficam acompanhando 24 horas, e pode sim acontecer mudança. No momento atual, o mundo todo está com essa mesma postura, de não se fazer nada tão determinante ou mais incisivo com a questão de uso de máscara. Várias instituições, como foi a Secretaria do Ministério da Saúde, agora recente até a Sociedade Brasileira de Infectologia, têm recomendado para grupo específico utilizar máscara. Qual a diferença disso para um governo de Estado, alguma coisa dessa? Porque normalmente são pessoas ou grupos mais frágeis que os médicos, no caso da Sociedade Brasileira de Infectologia, ou a própria Secretaria do Ministério da Saúde, falam assim, para você que tem uma fragilidade, seu sistema imunológico não está legal e tal, vale a pena você utilizar máscara, recomendamos você utilizar máscara. Mas é totalmente diferente do que a gente viu lá atrás, quando a postura era muito mais incisiva, dizia assim, tem que usar máscara, é obrigatório, vai ter conferências. Então, a gente acredita, pelo que a gente viu na Europa, Estados Unidos, tudo, que essa postura mais agressiva, mais incisiva de uso de máscara não deve acontecer. O que deve acontecer são recomendações específicas. Mas, como toda pandemia, como todo quadro infeccioso, como todo quadro que tem mutações de vírus, como acontece na Covid, pode ser com o Cenário Multi, tá bom? Espero que tenha ajudado.